Olha só onde é que a gente está, hein? No lojão, no bazar, e também aí acessórios, e também eletrodomésticos, tudo em móveis pra você no bazar da Hiper. Esse lojão que fica aqui na Flores da Cunha, bem na esquina da João de Magalhães, é no Trevo, esse bazar aqui tem tudo pra você. Nós temos um showroom aqui de materiais, agora que os senhores estão observando aqui na câmera, materiais de limpeza, né, de pátios, né, também aí de árvores, nós temos motosserra, nós temos cortadores a gasolina de gramas, nós temos todo o material pra você que trabalha com jardinagem pra comprar em até 10 vezes. Este é o bazar da Hiper, na esquina da Flores da Cunha, com a João de Magalhães, aqui quem vai pra Zona Sul de Tramandaí. Agora desse lado aqui, ó, estão mostrando pra você, olha só que jogos de sofá. Olha só, tem lindos aqui, né, tem cinza, tem azul, tem outros móveis aqui também. E também nós temos ali uma farta variedade em eletrodomésticos. Não esquecendo que tem desconto aqui pra você, você pode comprar aqui, ver o preço, porque tem muita coisa pra você aqui no bazar da Hiper. Outra coisa aqui, ó, eletrodomésticos em geral. Vamos dar um pulinho ali e mostrar? Pois é, você que tá precisando trocar a Maria da sua casa, tá aqui, ó. Olha só, as máquinas de lavar, em preços ótimos. Aqui nós temos as secadoras, a gente tem as máquinas de lavar roupa, a gente tem tudo que você precisa. Tem fogões e todo o material que você precisa pra cozinha. Vem pra cá. Vem pra cá porque você encontra tudo com uma qualidade muito boa, preços super acessíveis e aqui você encontra tudo. Desde o roupeiro até a televisão. Você encontra materiais aqui para cozinha, refrigeradores, máquinas de lavar e também material para seu escritório. Agora a gente vai mostrar aqui, esse material que a gente tem por aqui, é uma loja completa, uma loja completa em móveis. Aqui a gente tá dando um close aí pra vocês. Ó, tem mesas de vários estilos, cadeiras, móveis que fazem uma complementação para a sua cozinha, para o seu lar. A gente tem por aqui também, vasto material para a sala, para a cozinha, para a sala. Tem aqui ó, mostrando ali você encontra aqui, diversos modelos, designers, sofás. Tem sofá de dois, três lugares, tem sofás completo, tem sofá cama. Tem sofá que você escolhe aquilo que serve na sua casa. Bazar, letra domésticos, utilitários, tudo da Hiper. Bem na esquina da João de Magalhães com a Flores da Cunha, né? Avenida Flores da Cunha, você vai em direção à Zona Sul de Tramandaí e você encontra esse bazar. Esse bazar fica aberto em horário comercial, de segunda a sábado, né? Você vem para cá, escolhe tranquilamente, faz o seu orçamento, compara, pede preço, o pessoal conversa com você. Vale a pena, realmente. Vê quais as condições de pagamento que você pode pagar. Conversar aqui ó, para você que está na Gris de Porto Alegre, agora e precisa de móveis, vai precisar de utensílios. O bazar da Hiper aqui em Tramandaí, né? Flores da Cunha, esquina com a João de Magalhães, tem isso para você. Tem condições, entrega aí na sua casa, né? Tem fretezinho por aqui. O atendimento nota 10, vale a pena. Essa mesa aqui ó, ela é uma mesa realmente muito bonita. Ela tem aqui seis lugares para você, olha a qualidade dela. Tem outras mais simples, tem outras com mais diferenciamento, quer dizer, são mesas para seis, oito lugares. Tem mesas para quatro, mesas para dois. E assim você vai escolhendo para quem, tá certo? Tem mais também esses móveis pequenos, tudo o que você precisa. Sala completa, quarto completo, escritório completo, cozinha completa e banheiro completo. Bazar Hiper, na Flores da Cunha, esquina com a João de Magalhães, tem tudo para você. Diariamente está aqui de portas abertas, aí você vem, tira seu preço, seu orçamento. Hiper, junto de você.